Música Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz em cada amanhecer Vem ver ao lado seu, viver a vida acontecer Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossa vidas, você e eu, que bom amar Estou sozinho, sozinho, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho. Música Gostosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Gostosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que eu sonhei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor 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 Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou com medo Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Louise Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou perdendo a razão de viver Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo crê Que é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de você Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Estasse preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só que ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem, e essa é a razão O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Ciúme de você Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha, vem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem, querer Eu sempre sofri Solidão Vestido, sentido Meu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha, vem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem, querer Eu sempre sofri De solidão Preciso sentir O seu calor Só quero você Meu amor Olha, vem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem, querer Eu sempre sofri De solidão Preciso sentir O seu calor Só quero você Meu amor O mel do seu beijo Tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Me gana Então vem Então vem Maldrata de bem Maldrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Me gana Então vem Então vem Te perder 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 Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor 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 É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só te espingir Você só te espingar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem não sou fui eu O meu amor Está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Você só te espingir Você só te espingir Você só te espingir Não, não posso aceitar Meu coração Só me fez chorar Meu coração Só me fez chorar Quem chorar Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Hoje me lembro Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sopro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Com solidão Sem querer eu machuquei Sem querer eu machuquei Seu coração Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Morro de saudade 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 Morro de saudade